Fazer um drift na frente da viatura, doutor? Claro! Se quiser voltar, tá só pegar. Hoje, então, começando mais um vídeo de GTARP. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo e me segue lá no meu Instagram, que é arrobajoell. Vídeo aqui todos os dias, fechou? Mano, o importante é que vai sair vídeo todo dia, tá ligado? E já bora deixar muito like. Rapaziada, eu tava dando um rolê de R8, ó, vocês podem ver todas essas marcas aqui. Aí eu dando um rolê de R8, tá ligado? Eu tava com a R8 aqui, mano, causando, tá ligado? Porque eu gosto de pegar os carros e ficar aqui, ó, chambra, chambra, fazendo uns driftinho, tá ligado? Eu curto pra caramba puxar os carros de lado, tá ligado? E nisso, uma polícia parou do meu lado e falou, e aí, parça, você tá fazendo o quê? E eu peguei e dei fuga. E daí foi daí que eu pensei, mano, eu vou tentar dar fuga de Titã, véi. Eu quero ver se a polícia vai me pegar, parça. Eu vou passar dando drift na frente dos caras e eu vou parar e vou falar assim, ó, só deixa você me multar se o senhor me pegar. Vai ser desse jeito, véi. Moço, bora um racha. Bora? Acha que aguenta. Ih, já saí na frente, véi. R8 já tá na frente, não tem problema. Eu fico pra trás mesmo, tá ligado? Mas depois, nós busca, depois nós busca. Ó, o R8 já começa a ficar pra trás, já. Nossa, tomou sabugo, véi. Agora é a Porsche que nós busca. Aí tá de sacanagem, né, véi? Pai, que domina, meu parceiro. Meu maluco, me rodando, pai, domina. Que sujo, meu parceiro, tentando me rodar. Vai sem querer. Quer que a mão vai pra você? Ah, lógico, né? Aí a gente tirou um racha esses dias, você lembra? Lembro. Pai, que domina, véi. Mesmo você me rodando, eu volto. Minha mãe te bugou. Eu ganhei docei só na arrancada. Depois eu, vocês me passam fácil. É que a Titã é muito pesada pra arrancar, senão não leva. Nossa, véi, esse caminhonete tá muito roubado, véi. É o certo, pô. Caminhonete pega 420. É, né? 500, né? Ah, o carro da polícia pega só 320. Pra dar fogo, né? A polícia faz assim. Só pega a rodovia. Então, eu quero fazer isso agora. Eu quero atiçar lá os coxas. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá tudo sujo assim? Deixa eu limpar essa bosta, véi. Eu limpo. Sai daqui que esse aqui é o meu trabalho. Eu acho que essa é a cor dela, né? Sujo de bosta? Deixa eu ver. Pra mim, parece que tá batido ainda. Vai ficar só quente, hein, pro senhor. Então não limpa. Limpando bem limpinha. Então não limpa. Não quero mais não. Ai, eu faço de graça, então. Não, fechou. Você acha que a cor dela é assim, né? Aí, tá limpinha. Ah, tá fácil mesmo. O maluco me roda e depois quer falar que eu não pego. Perdeu. Perdeu o amor que tinha na vida. Mano, a titã é muito forte, velho. Olha lá, já tô buscando a partezinha. Vai tomar benga. Vai tomar benga. Mano, como? Não aguenta não, meu parça. Já vou frear, porque os históricos de eu passar milhões aqui já é altos 500. E aí, seu polícia? Vai. E aí, doutor? Fazendo drift na frente da viatura, doutor? Claro. Se quiser multar, só pegar. Não pega, meu parceiro. Não pega, nunca. Mano, eu vou continuar, velho. Deixa eu colocar o cinto aqui, né? Vamos ver se a polícia vai vir do outro lado ali. Não pega, mano. Se a polícia desistiu, parça. Ah, a polícia desistiu, tio. Não aguentou, não. Os caras meteram e foram embora, meu chegado. Aí, pensou os canas tão me esperando bem aqui, parça? Eu vou ir olhando meio de cima, assim, senão... Mano, não pega, velho. Não pega nem que queira, tá ligado? Essa caminhonete anda demais, meu chegado. E estourou o pneu. Hum, sabia. Mão pra cima, vai. Fica paradinho aí, fica paradinho. Ah, é três. Bora, bora, bora. Ah, ô louco, seu polícia. Ô, seu policial, desculpa. Essa nova vaga bunda aqui não tem moral comigo, não. Desculpa. Tá vindo na funcionária do norte comprar um poçante. Ué? Interessa, irmão. Você deu fogo da viatura. Você acha que eu não tô lembrado do teu veículo, não? Como é que o parceiro ali sabe o meu nome? É, tava vendo nossos vírus RG no bolso. Não, não viu? Dá licença aqui, ó. O policial não avisou que ia me revistar? Eu avisei sim, ó. Ô, você é surdo. Ó, dá cuequinha aqui, ó. Deixa eu olhar o que você tem aí. Não avisou não, viu, meu senhor? Avisei. Não avisou não. Fica aí. Vou tá pegando os teus pens aqui pra mim. Tô de GoPro, como é que... Eu sei de tudo. Deixa eu ver o que você tem. Ô, seu policial, por que você me deu gasolina? Contrabanda isso aí. Tem porte, doutor? Eu não. Tem não? Tem não. Seu policial, por que você me deu gasolina? Vou pegar esse armamento teu aqui. Arma? Que arma, doutor? Tá louco? Vai ali pra parede. Tô louco, né, doutor? Tá louco. Eu não ando com arma. Sou cidadão da lei. Cidadão da lei, né? É, é. Sim, acabei de pegar meu carro ali da casa de lenha ali. Por quê? Tem algum problema com esse carro aí? Não, doutor. Tem algum problema que você tá armado, doutor. Esse é o problema. Mas eu não tô com arma, meu parceiro. Ô, você sabe como... Isso aqui... Como? Então você apreendeu os teus bens aqui. Não vai aparecer uma arma na minha mochila, não. Como? Ah, não sei. Eu não sei que eu tô com arma, pô. Você foi lá pra lembra? Ah, esse não é meu, não. É sim. É não. Essa semana eu sabia que eles iam estar ali. Deu livre, desferrou. Vai, vamos lá. Bora, 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 cês, dois. Ô, policial, em ação o senhor fica com a arma na mão, viu? Ô, senhor. Fica panguando aí, não? Eu ia arrumar o carro deles. Tá passando cinto no senhor aqui pro senhor não cabe a viatura. Muitas vezes ajei pra nós aí. Já, já tá certo, já. Tá passando cinto no senhor aqui também pra sua segurança, viu, doutor? Tá bom, muito obrigado. Precisa da minha segurança, não? Ô, meu carro é bom. Que isso, dê calma aí. Que isso, e aí? Também quero participar dessa brincadeira. Que corporação de respeito é essa? Então. Ih, olha lá os caras, mano. Que isso, deixou os comparsas pra trás mesmo. Seu policial. Seu policial, você quer quanto pra esquecer essa história? Ai, ai. Seu policial. Não vai falar nada, não. É que tá bravo. Seu policial vai falar na DP. Na dupla apresentação? E aí, você botando de cueca aqui, bora? Oi? Gostou da minha cueca bonita, né? Vamos lá, me acompanha aí. E se eu não quiser? Se não quiser, você vai tomar desobediência. É melhor que você acompanhar. Eu não fiz nada, não sei nem porque eu tô aqui. Nem eu. Tá vindo comprar um carro novo. Entra na cela aqui. Pode escolher minha cela? Eu vou tentar, eu vou tentar meter o louco pra cima desse policial. Cadê os meus direitos, senhor? Calma aí, doutor. Sem pressa. Ninguém aqui tá com pressa, não. Eu tô. Não sei porque eu tô preso, injustamente. Injustamente não, doutor. Lógico que é, injustamente. Você quer chamar o advogado? Advogado aqui sou eu. Ok. E o senhor vai querer fiança? Fiança pelo quê? Eu vou sair pela parte da frente. Eu não fiz nada. Fez tudo, doutor. Não fiz, não. Uhum. Como é que o senhor prova que eu fiz tudo? Você nem falou o que eu fiz? Como que eu prova, doutor? Você sabe muito bem o que você fez. Como você mesmo disse, tem GoPro aí, não tem não? Igual você mesmo disse. Não, não. E se for outra pessoa que tá dirigindo, você não sabe? Você mesmo disse. Eu não sei o seguinte, ó. A única opção que eu vou dar pro senhor é o quê? O senhor quer chamar advogado? O senhor falou que eu sou advogado. Eu sou advogado. Quer pagar fiança ou não? Ah, o senhor não tá nem conversando comigo? Que advocacia é essa? Já tô falando, doutor. Você vai ser preso por folga. E porte ilegal de arma. Mas eu não fiz nada disso? Doutor, você mesmo me disse, você tava com o GoPro, entendeu? Eu não fiz nada disso, meu senhor. Você não fez nada disso? Não. Você tá mentindo na minha cara, doutor. Eu não tô mentindo na sua cara, não, pô. Mentindo na minha cara, doutor. Eu só tô falando, eu não fiz nada disso. Eu sei muito bem, doutor. Aquela caminhonete vende igual água aqui na cidade. Fiz, não. Você acha que a Viatron não tem radar, não, filho? É bug da sua mente isso daí, meu senhor. Você acha que a Viatron não tem radar, não? Ando só na lei. Ah, eu só vou ter que passar umas denúncias aí. Eu posso complicar, mas eu vou ter que passar umas denúncias aí pela corredoria, viu? Seu parceiro lá falando meu nome, nem me revistou. Estranho isso aí, né? É, virou RG no bolso. É? Estranho não, doutor. O procedimento padrão. Ah, o cara chega e fala, eu nem que vai me revistar. O cara já fala, e aí, tira o Liros. Como é que é esse negócio? Eu não quero estratégia. Não discordo, isso aí tá errado mesmo. Eu me apresento aqui na cidade como tunico. Então, não discordo, velho. Eu já falei isso também. Então, aí o senhor, o senhor tá pegando pesado comigo, eu não tô pegando pesado com o senhor. Não tô não, doutor. Ó, seguinte, deu drift na nossa frente. Não dei não, meu senhor. Deu sim, deu sim que a Viatron tem radar e o radar mostra a placa do veículo. Nossa, nada. Eu não dei não. Então, você vai tomar o quê? Você vai tomar direção perigosa, fuga, porte ilegal de arma. Tudo mentira. Ok, é o seguinte, doutor. Vou fazer a contagem do valor da fiança, né? Falar se o senhor quer ou não. Porque senão eu já te mando aqui. Não, eu quero chamar o superior aqui. Eu mesmo sou superior, doutor. Ah, você é o superior. Você vai abafar o caso, não. Tem que ser outro. Do mesmo poder que o senhor é o menor. É que é o seguinte, doutor. É o seguinte, o senhor sabe muito bem o que você fez, entendeu? Como eu sou superior aqui, sou o maior superior que tem. Então, ou você chama o advogado, ou você vai ser preso. Mas o advogado não vai fazer nada. O senhor vai ficar aí dando migué pro advogado. Eu quero um do mesmo nível. Eu quero meus direitos. Seu direito é o quê? Um advogado, entendeu? E a fiança. Você falou que você não quer advogado, porque você mesmo é advogado. Sim, eu estou conversando com o senhor. Então, você é advogado? E referente ao que o seu cidadão fez aí pelo meu constrangimento? Nossa, doutor. Esse polícia estive aí já vai tomar punição. Comigo é assim, não tem S de... Não tem S, pode ser policial, pode ser o que for. Fez cagado, vai tomar punição. É, e daí... Ah, não gostei de ser aí não, hein? Vamos. Faz o seguinte, doutor. Você não é advogado ou é? Sou advogado da minha vida. Tá, então ok. Se não é advogado... Vizinho de cela, paga fiança pra mim. Na verdade, deixa eu ver se tem um advogado aqui. Me libera aqui pra eu ligar pro miliante. Vizinho de cela? Vira de trás aqui pra mim. Nossa, você vai com respeito aí, viu? Sou pai de família. Cheguei aqui perto. Sou pai de família, viu? Só que depois a liberdade vai cantar, viu, meu senhor? Vou pegar um por um. Ai, eu ajudo. Ameaça, hein? Ameaça, hein? Dá pena. Pode dar, pode dar. Vai. Eu não, cala a boca o senhor aí. Qual que é o nome do senhor? Eu não mandei cala a boca, eu falei pra baixar a bola. O meu é Tonico. Tá com o seu RG, hein? É, viu? Como é que é a providência dos senhores aí? O outro sai falando meu nome. Tá com o seu RG, hein? Ah, que abordagem é essa? Olha, doutor, eu já te falei que o policial vai ser punido, entendeu? Meu nome é Tiro Liros. Agora a gente segue aí a parada normal, entendeu? Tiro Liros. Tá com o seu RG aí? Então meu RG tá aqui. Tá, então eu vou pegar aqui do senhor. Você é engraçado, hein? Poxa. Tô meio diante isso daqui. Eu não sou engraçado não, meu senhor. Tô meio diante. Os outros dois aqui não fazem nada? Que bando de policial é esse? O senhor não quer que eu te ajude a trabalhar aqui, não? Porque esses dois são incompetentes. Então é o seguinte, você vai tomar cerca aí de 60 meses aí. Ok. Inclui fuga, desacato, ameaça, porte ilegal de arma. Coxinha. Desacato. Ai, que merda. Ele já me mandou pra prisão, velho. Ai, tio, deu ruim, mano. Ô, manda mensagem pro teu amigo lá, manda ele ir lá reparar meu carro e pegar lá. Amigo, eu vou chamar ele aqui no radinho. Porque senão, tô lascado pra pegar ele de volta. Chame ele aqui no radinho, vamos ver se ele vai aceitar. Se você quiser, eu te ajudo a cobrar aqueles policiais. Minha gente, tudo boa, né? Não dá pra fugir daqui, né? Não. Dá pra ir pra porta, só que não dá pra sair completamente. Cadê a porta? Isso é um milagre divino. E agora? Pronto, eu saio daqui e vou embora? Não, não pode. Você só pode vir até ali de fora. Tá vendo aquela guaritinha ali na frente? Aham. Não pode passar de lá, senão a gente volta lá pro meio. Certeza? Certeza. Quer tentar? Merda. Ai, ai, rapaziada. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, bora deixar aquele like. Deu ruim pra gente hoje. Acontece. Mas é isso. Eu vou despedir vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamo. E take me home. And light the fire. Oh, let me go. Just let me go. Just let me go. And let me go.